Olá Itapetininga região, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio da Libera Tour Hoje é terça-feira, se preparando para ir para o Brasil mais tarde Estão fazendo manutenção do ônibus aqui Ontem ele estourou uma ruela ali E deu uma entrada de ar E aí nós já trouxemos aqui para fazer a manutenção Trocamos as correias Trocamos aqui A correia novinha Zerada, para a honra e glória de Deus Trocamos aqui também o mecânico Estão terminando de mexer aqui Terminando de arrumar o carrão aqui Fazendo a revisão A prevenção certinho Arrumar Mexemos também ali no pneu E aí o pessoal muitas vezes pergunta para nós ali Como que a gente consegue Fazer essa manutenção Porque é uma logística muito grande E eu falo assim, primeiramente é Deus E segundo, irmãos É a responsabilidade que a gente tem com nossos passageiros Porque o nosso bem maior Terando Deus são os passageiros Porque se não for os passageiros Não temos excursões Então nós da Oliveira Truro procuramos sempre trabalhar Com toda Primeiramente honestidade Com amor Com carinho Com qualidade E para tudo isso tem o custo Estou aqui ao meio da diesel Aqui ó Aqui é onde nós fazemos a nossa manutenção Na próxima viagem A gente vai vir aqui Nós vamos trocar uma outra mangueira Que está ressecada A gente já encomendou Não machamos aqui na nossa cidade Aqui em Tampilinga Essa mangueira vai vir de São Paulo Ia falar de Sorocaba Sorocaba é outra peça Que a gente vai pegar Mas amanhã eu vou estar em São Paulo Então o rapaz vai entregar para mim Lá no estacionamento E na quinta-feira eu volto aqui Para trocar essa mangueira Amém? Uma mangueira de prevenção Ela não está danificada Mas é para uma prevenção Tudo isso, pessoal Para nós temos aquela Nós temos aquela preocupação Com vocês lojistas Com vocês passageiros Com o bem-estar de vocês E se Deus quiser Logo, logo For a vontade de Deus Nós vamos estar comprando um outro Trocando um onço Mais confortável ainda E a gente já está feliz com esse Mas a gente almeza Chegar num onço melhor E tudo isso depende Do esforço Do trabalho Da dedicação E de você lojista Tá bom? Lembrando que nós temos excursões Toda semana Domingo para segunda Terço para quarta Precisa para sábado O Libera Tur Sempre prestando o melhor Serviço para você Tchau Tchau Tchau